Um olhar do gestor público em relação a isso, a gente sempre fica atento aos níveis de transparência da gestão pública para que essa transparência possa trazer naquele que, para mim, é o melhor dos controles que a gente pode ter em relação à corrupção, que é o controle social. Então, quanto mais transparência a gestão pública dá aos seus processos, aos seus procedimentos, aos seus números, mais ela atrai a sociedade civil para o controle social e isso é muito bom e dá resultados práticos e efetivos no combate à corrupção.